Olá, boa noite, dia 26 de abril de 2016, são 8h46 da noite, estou aqui indignado com a situação política brasileira, obviamente, como a maioria dos brasileiros está atualmente. Bem, é um vídeo diferente, só que com o mesmo contexto, corrupção e política, ok. Só que eu quero saber qual o limite que a elite branca coloca, líderes, jornalistas, pastores, colocam para conseguir derrubar o que eles querem, o PT, a Dilma e o Lua. Qual é esse limite? Parece não haver limite, porque eles estão buscando de todos os lados, todos os argumentos possíveis que eles estão encontrando, ok, estão jogando na mídia e incitando o ódio da população brasileira, que também, por sua vez, só ouve esse lado, ok, não analisa todos os lados da moeda e julga sem escrúpulos algum o PT, a Dilma e o Lula. Não estou aqui defendendo essas três últimas palavras que eu citei, PT, não estou aqui defendendo. São culpados? Então tem que ser julgados, ok, concordo plenamente com isso. Mas, vamos logo ao que interessa, ao fato. Hoje, uma jornalista bonita, inteligente, boa demais, jogou na internet dados que supostamente Dilma Rousseff tem usado tarja preta. E que, por isso, ela não pode comandar um país. Minha querida jornalista, queridos jornalistas, queridos pastores, queridos líderes que sabem falar, sabem pôr, sabem colocar seus argumentos a favor da causa de vocês, E, gente, isso é muito bonito. Só que se fosse para o bem comum da população, seria maravilhoso. Agora, só com o interesse de querer o seu poder? E o povo pobre que está ali, sofrendo, angustiado? Mas não! O que importa é o meu interesse, o resto é resto. Não é isso? Que funciona assim que funciona? Mas vamos lá. O argumento, então, quer dizer, primeiro lugar, como assim, como vocês conseguiram tantos dados assim? Porque os dados são específicos. A Dilma Rousseff, o Planalto, comprou 120 ampolas de não sei do que, comprou 30 pacotes de rivotril, comprou 40 não sei do que de gadernal. Como assim você consegue dados tão específicos assim? Tem pessoas infiltradas no governo, dando as informações a vocês? É assim que funciona? Que bonito! Interessante. E outra coisa. Em favor das quase 5 milhões de pessoas que usam rivotril no Brasil. Aqui, ó, rivotril, gotas. Quem disse que quem usa remédio tarja preta não pode ter um posto? Quem disse que usa remédio tarja preta não pode ser um presidente da república, um prefeito, governador, um doutor, um mestre? Quem disse isso? Remédio tarja preta é um remédio como qualquer outro. Novalgina, Coristina D. Argumento hipócrita, idiota, ridículo, sem escrúpulos algum. Mas, claro, tem que tirar de alguma forma. Eu concordo. Concordo que o político, a liderança que quer tirar Dilma, Rousseff do governo e vão conseguir ser notório. Assim como o Collor falou, assim que começa o andamento do impeachment não tem mais como voltar. Vai e vai. Então, já é quase um fato que o golpe foi dado e a Dilma vai sair. Falar que a Dilma é incapaz, desculpa, falar que a Dilma é incapaz no sentido de comando, no sentido de política, é uma coisa. Ela fez besteira no governo? É uma coisa, é um argumento. Ela vai ser julgada por isso. Mas, a pessoa vir, as lideranças virem, e jogou o argumento que ela tem incapacidade psicológica para comandar o governo porque ela usa remédio tarja preta, que o argumento idiota é esse. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Mais uma vez, essa minoria que tem o poder nas mãos, estão querendo impor e usar de qualquer argumento solto por aí para derrubar o governo em que nós estamos. E eu fico impressionado que essas pessoas são inteligentes. Eu não fico impressionado mais não, porque quem faz história analisa, sabe, consegue, né? Não estou fazendo alvoroço para quem faz história, não. História é uma faculdade normal, não compa com o garoto, porque... Mas quem, eu vou falar assim, no geral, quem analisa todos os lados? E eu sei que esses jornalistas e esses líderes que estão fazendo só, só fazem vídeo falando da corrupção, petista o tempo todo. Como se eles não soubessem que a corrupção não começou aqui, não começou nesse governo? Analisam, jogam vídeos e jogam na cabeça da população? Vocês não são burros, vocês são bem inteligentes. Inteligentes demais. E eu tenho certeza que na formação de vocês, como jornalistas, ou como teólogos, ou como qualquer outra coisa, vocês não aprenderam, eu tenho uma quase certeza que vocês, professores de vocês, doutores que lecionaram as matérias a vocês, não falaram o que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que eles falaram, olhai para todos os lados possíveis que tem. Qual é o lado bom do Lula e qual é o lado ruim do Lula? Qual é o lado bom da Dilma e o lado ruim da Dilma? Qual é o lado bom do Jair Bolsonaro entrar e qual é o lado ruim dele entrar? Qual é o lado bom do Jean Wyllys, por exemplo, representar o povo brasileiro no governo e qual é o lado ruim dele nos representar? Mas não. Verdadeiramente, as pessoas estão tirando as... agora sim. Agora não tem mais escrúpulos algum. As pessoas estão tirando as máscaras totalmente e agora é luta contra o PT. E utilizando qualquer argumento em capacidade intelectual, fez besteira no governo? Mais uma vez, ela tem que ser julgada. Se ela fez besteira, ou se o Lula roubou, ou se a Dilma roubou, tem que ser julgada. Mas agora botar a incapacidade psicológica e falar que ela é incitando as pessoas a acharem que ela tem doenças psicossomáticas e que ela é incapaz de governar qualquer tipo de sociedade? Aí não. Aí você está mexendo com uma parcela da população que usa, infelizmente, remédio de tarja preta. Não foi a pessoa que pediu pra usar. Tem que perguntar. Tem pessoas que conseguem aliviar a sua ansiedade e o seu estresse com um suquinho de maracujá. O que eu posso fazer? Legal, show, tranquilo. Tem gente que precisa de tomar 5 gotinhas desse remédio louco. Rivotril. Tem gente que precisa de Depaxan. Cloridrato de paroxetina. Tem gente que uma massagem faz. Tem gente que transando alivia. Então, essa minoria não me vem com esses argumentos idiotas, hipócritas, ridículos, sem escrúpulos algum. Gente, eu tenho que falar. Eu vou deixar para o próximo vídeo, mas eu tenho que falar. É tão ridículo. É ridículo. É muito ridículo. Por quê? Por exemplo, Pachosila Malafaia. Pachosila Malafaia. Está fazendo vídeo defendendo o Michel Temer, cara. Para que está gastando tempo dele fazendo isso, cara? Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que tem voz. E ele sabe que a população, que os 40 milhões de brasileiros, grande parte segue o que ele fala. Ele tem pochura, ele tem liderança, ele sabe argumentar, ele sabe falar. Então, o que ele disser, muitos vão atrás dele. A população não está conseguindo analisar, não consegue analisar todo o contexto social, político e econômico do Brasil. O povo brasileiro acorda que o pedido de um futuro historiador, futuro professor historiador e historiador, analise todos os lados da moeda, gente. Então, na próxima eleição, use esse segundo argumento. Se algum candidato for falar, ó, você não pode usar porque você usa rivotril, então você não pode ser eleito. Então, quer dizer que quem usa a taia preta não pode ser doutor, né? Quem usa a taia preta não pode ser mestre. Ah, faça-me o favor, né? Que argumento ridículo, né? É falta do que fazer. É falta do que postar. Pessoas inteligentes, bem inteligentes, tem um contexto social e político econômico bom, legal, não é baixo, é de médio alto pra cima, estão bem contextualizados, e que poderiam usar tudo isso que tem, a tecnologia, todo esse contexto que elas possuem, poderiam utilizar para o bem comum do povo. Mas não! Mas não! Todo dia, ó, todo dia é vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vício, incitando ódio, incitando ódio, a revolta da população contra o PT, contra a Dilma e contra o Lula. Dilma caindo, Temer entra. Aí vai começar o quebra-quebra, né? Aí as pessoas vão se botar, vão se juntar o Eduardo Cunha pra tirar o Temer. Aí o Eduardo Cunha entra, aí vão... Meu querido, olha, é inacreditável. E o povo, ó, perfeito! Em perfeitas condições sociais, ambientais, infraestrutura perfeita, tudo maravilhoso, não tem ciclovia que cai, mata a pessoa, não tem nada disso, né? O Brasil está maravilhoso. Mas não, vamos fazer videozinho? Vamos colocar a voz do Eduardo Cunha e do Michel Temer pra gente se colocar bem aqui na posição. E que o povo se lasque. Eu voto... Eu estou fazendo esse video a favor do povo, porque o povo merece um governo não corrupto. Eu quero que o Eduardo Cunha entre. Ô, ô, ô! Michel Temer foi citado 14 vezes. Tá lá na STF. 14 vezes. Não é pra acabar com a corrupção? Tá parecendo igreja, gente. A Dilma é endemoniada, né? Tem o Congresso que é a igreja, tem os pastores e lideranças. Ninguém tem pecado. Só ela tem pecado ali, corrupta. Tem que ser excluída. No nome de Jesus, saia! É a gente que tá aparecendo. Tá aparecendo uma igreja. E igreja. Bem, eu acho que eu já até passei do que eu queria falar. Então, o meu intuito desse vídeo só foi esse. Falar do nosso amiguinho aqui, ó. Rivotril e remédios oriundos, tá já preta. Fiquei minha indignação por esse... Ah, e por esse...